As vezes eu preciso falar com você pra me sentir em paz Tem mais, o mundo está tão complicado Quero sair por aí só pra te encontrar Te olhar nos olhos bem devagar Põe de lado pressas, medos e receios Mas pare, pense, ouça e sinta Confie em mim Estamos aqui Para aprender Pelo amor, pelo amor, pelo prazer De existir Me faz sorrir Temos o dom de nos compreender É bom te encontrar, te envolver nesse sol Fazer mais uma função Pra falar das coisas simples da vida Limites por vezes são imposições Se a alma se deixar levar pela razão Pode resultar em mais uma partida Por quê? Quem mais pare, pense, ouça e sinta Confie em mim Estamos aqui Estamos aqui Para aprender Pela dor, pelo amor, pelo prazer De existir Me faz sorrir Temos o dom de nos compreender Só vocês Só vocês Confie em mim Estamos aqui Para aprender Pela dor, pelo amor, pelo prazer De existir Me faz sorrir Temos o dom de nos compreender Temos o dom de nos compreender Mas pare, pense, ouça e sinta Mas pare, pense, ouça e sinta